Habitante suco faturada exige o governo forte e medida da Companhia de Bem Abandona Construção Estrada. O secretário de Estado Arte e Cultura, Praia dos Coqueiros, liga a faturada. Habitante suco faturada, Isidio Freitas Ximenez, afirma que a Companhia Kilcati Unipessoal Limitada para o projeto de construção Estrada Clot, o secretário de Estado Arte e Cultura, Nia Sorin, a faturada, mas o que foi em Sobo Alcatrão, no Ralo Valeta, a Companhia Abandona Projeto. Também, Isidio exige o Ministério de Obras Públicas, a forte medida rumo a sua Companhia Refere, no Buca Solução, ou em Sa, construiu uma Estrada Refere, a torne a bela dificulta a movimentação comunidade no transporte. A taper visual até o profesor da pantsu arturada, na agree故 que a menem aqui, o candidato é Sobo Alcatraz e approach que o povo da época, se casar em nosso lugar com o transporte também com o transporte também. Quando a operação do Female do Brasil, a terrena é os Sen airplane dos Triáticos de Esidio Freitas, a turma para o Wiederavkah. Turem da Uma rotundação na , mas o Ijeira endere da facets, mas de gestão fr fondo da vida. E agora, o problema é que a gente não tem que fazer. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A companhia não vai entrar. A gente tem que fazer isso. A gente tem que garantir que a gente está aqui. A gente tem que fazer isso. A gente vai entrar. Se fazer isso, a gente vai entrar. Iha fatigada, delegado Aldeia Matarua Quatijada. André Ximenes Mós sente preocupado com o projeto de construção estrada refere, também o Angira Companhia abandona o projeto, dificulta a movimentação de transporte para a mãe. O Angira Companhia abandona o projeto de construção estrada. O Angira Companhia abandona o projeto de construção estrada. Até a próxima. E aí E aí E aí